Salut à tous, ça y est bienvenue. Eu não sei se você já assistiu, mas um tempo atrás eu fiz um vídeo com marcas em francês, como elas deveriam ser pronunciadas se você falar o nome em francês mesmo. Aliás, eu vou deixar esse vídeo aqui em cima para você apertar e voltar lá para assistir. Bom, o fato é que quando eu fiz esse vídeo eu acabei recebendo tantas e tantas propostas de outras marcas que eu deveria gravar, que eu resolvi gravar uma parte 2. On y va? Vou ler para não perder aqui o que eu deveria ler, contar para vocês. Então, primeiro, essas marcas de moda, muitas delas são em francês. Como, por exemplo, a marca Hermès, Hermès. Aqui é uma exceção, você precisa pronunciar o S, tá? Hermès, Hermès. Le Lys Blanc, Le Lys Blanc. Aqui é o nome da flor e por isso o S precisa ser pronunciado. Le Lys Blanc. Aí tem gente que começa a falar francês e fala assim, ah, não, essa nunca é pronunciada. E fala Le Lys Blanc. Só que se você falar assim, vai parecer que é a cama branca. Le Lys Blanc. La Prairie. La Prairie. Palavras que terminam com I, E em francês, você vai falar só o I. E aí, no meio de uma palavra, ou no final, tanto faz, o som é E ou É, dependendo da região. Então, La Prairie, La Prairie. O famoso costureiro Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier. Gaultier. O mais estranho é esse Gaultier, que não existe em português. Jean-Paul Gaultier. Depois temos a marca de maquiagem. Lancôme. 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 E a marca de perfume. Chloé. 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 Inclusive, é um nome de uma pessoa, né? Inclusive, tem uma professora da minha equipe que se chama Chloé. Chloé, que é um nome feminino. Depois temos Givenchy. 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 Citroën. 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 Veuve Clicquot. Veuve Clicquot. Nada de falar o T aqui no final. E não é veuve. É veuve. Veuve Clicquot. Clicquot. Veuve Clicquot. Le Creuset. Le Creuset. Famosa marca de panelas. Le Creuset. Um perfume conhecido em francês. Anaïs. 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 Duas vezes o nome. Anaïs é o nome de uma pessoa. Anaïs. Anaïs. O nome do perfume. Louboutin. Louboutin. Nada de falar todas as letras aqui. OU. Em francês, sempre vai ter som de U. Louboutin. Louboutin. E para terminar, a marca belga de cerveja, que se chama Stella Artois. Stella Artois. Aí a gente acaba grudando os dois As e parece que só tem um. Stella Artois. Stella Artois. Não é Stella. É Stella Artois. Stella Artois. E voilá. Espero que você tenha gostado dessa parte 2 de marcas em francês. Aliás, se você tiver outras dicas, aproveita e coloca aqui embaixo outras recomendações. Quem sabe não vem uma parte 3 bientôt. Merci beaucoup. E à la prochaine. Tchau, tchau. 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 Tchau.